Olá sexto ano, como é que estão vocês? Estão estudando? Estão aprendendo bastante pela internet? Espero que sim, espero que as aulas estejam sendo proveitosas, espero que vocês estejam aproveitando tudo, então tira dúvidas, né? Para todo mundo aí, parabéns, quem logou lá no Meet e veio lá conversar com ele, dizer o que ele não está entendendo, mostrou qual exercício está tendo dificuldade. Hoje nós vamos continuar com a Geometria Grifiana, vamos falar bastante disso porque ela é muito essencial, tanto agora quanto no futuro próximo, lá no ensino médio, vai ter algumas coisas bem mais interessantes para mim, então isso é muito básico, mas é muito necessário e bem interessantizinho de estudar. Aula relativa hoje é 12 de junho e você pode acompanhar o assunto reta, semi-rata e segmento de reta a partir da página 72 do seu livro. Nós vamos estudar mais exercícios, alguns exercícios bons aqui, eles são bem relativos a isso, esse assunto, presta bastante atenção e tenta absorver bastante informação e conhecimento. Então, gente, para começar, o exercício 2 da página 73, ele diz, considere as retas R, S, P e U e os pontos destacados na representação a seguir, depois responda as perguntas. Na letra A, quais pontos pertencem à reta S? Então, localizamos a reta S, a reta S está aqui, destacando os pontos, temos A, B, F e G. Tranquilo? Na letra B, que pontos pertencem à reta R? Então, vamos localizar a reta R, a reta R está aqui e os pontos são A e B, então os pontos A e B pertencem à reta R. Na letra C, quais pontos são comuns às retas R e S? A reta R já está destacada, a reta S continha esses pontos, então só tem o A. Apenas o A é comum a R e comum a S. Se eu olhar a R é assim, então eu estou aprendendo tudo. O D não contém R, o F não contém R e o G não contém R, assim como o B não tem S. Então, a letra A, o ponto A, é o ponto comum às retas R e S. E, letra D, que pontos não pertencem à reta U e à reta T? Então, gente, primeiro a gente destaca aqui, ó, reta U e seus pontos, reta T e seus pontos, quem ficou de fora? A, B e G. Tranquilo? No plantão Tira Dúvidas, eu acho que a Rafa perguntou para mim sobre esse exercício. Rafa, olha aí, ó, foi para você. Um pouco atrasado, né? Mas a gente parou para fazer. Exercício seguinte. É o exercício 5 da página 73. Desconsidere o paralelopípedo a seguir. Aí você dá uma observada, ele tem oito pontos, esses oito pontos são as arestas, né? São os vértices, perdão, são os vértices. As arestas são os segmentos. Ele tem vértices, arestas e faces. E, após a sua observação, você vê lá todas as faces, vê os segmentos. Agora vamos para a letra A. Quantos segmentos estão representados nele? Bem, vamos separar segmento por segmento. Primeiro em cima. Olha ali o segmento EF ou FE, tanto faz. É esse o segmento que a gente começa. Vamos de cima. Depois, segmento EH. Depois, segmento GH. E o segmento FG. São quatro segmentos apenas na parte de cima do paralelopípedo. Vamos para os lados. O próximo segmento, opa, os lados não, desculpe, vamos para a parte de baixo. Embaixo tem o segmento AD, o segmento DC, o segmento BC ou CB e o segmento AB. Tinha quatro segmentos em cima. Tem quatro segmentos embaixo. Vamos, agora sim, finalmente, para os segmentos, os lados, do lado, né? Ao redor da figura. O primeiro segmento é o FA. Ah, lembrando que embaixo tinha quatro, em cima tinha quatro, então a gente está com oito. Então tem o FA, o GB, o HC e o ED. Mais quatro segmentos. Com os oito que já tínhamos, chegamos a doze segmentos. Quantos segmentos estão representados nele? Doze. Doze segmentos para montar o paralelopípedo. Esses doze segmentos são chamados de arestas. Ele tem oito vértices, doze arestas e seis faces. A gente vai ver isso lá na frente, então não se preocupe com isso. A gente, por enquanto, vai só ver os segmentos que existem, os sólidos e o paralelopípedo é o primeiro dos sólidos que a gente está vendo. Petra B. Identifique dois pares de segmentos que têm a mesma medida. Então aqui você pode escolher os seus dois. São dois pares, no caso quatro segmentos. Você vai lá dois a dois. Você pode escolher os seus. Eu vou mostrar os que eu escolhi. Eu escolhi o segmento AF ou FA e o segmento GB, que também tem. Eu poderia ter escolhido outro, poderia ter escolhido o HC, que também tem a mesma medida. Mas esse é o meu primeiro par. O segundo par que eu escolhi foi o EH ou HR e o segmento DC. destacadinho aí, aqui ó, AF, GB, EH ou HR e DC. Resposta da letra B, AF e GB, outro par, EH e DC. Essa é a resposta mesmo pessoal. Você pode ter colocado o outro, não tem problema. Você pode ter colocado o outro e também se acerta. Apenas dê uma observada se você escolheu o segmento de mesma medida. Gente, depois de ver isso daí, peço que você vá lá nas páginas 50 e 51. Resolva os exercícios que encontraram. São exercícios pertinentes a essa aula e as outras aulas que precisar. Veja os outros vídeos, não tem problema. Vai lá, pausa. Tente esquecer alguns exercícios que você possa ter visto aqui, para você fazer sozinho. E depois você vai lá e vê como é a resolução. Tá bom, sexto ano? Eu agradeço a sua participação. E até a próxima aula! Olá, turma dos sextos anos! Tudo bom com vocês? Professor Edson Júnior, a nossa aula hoje de língua portuguesa. E na nossa última aula, no nosso último encontro, nós falamos sobre a paráfrase das fábulas. Vimos que a paráfrase é um texto que modifica, tem toda uma transformação, mas mantém o mesmo sentido. E hoje nós vamos falar sobre os substantivos, que é tão comum na nossa língua portuguesa. E vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos... O que é, afinal, um substantivo? Uma pergunta que talvez possa surgir. Substantivos são palavras que dão nome a coisas, lugares, pessoas, sentidos, fenômenos e seres. E aí eles têm várias classificações, né? E vamos aqui entre alguns deles, comuns e próprios. Aí tem também concretos e abstratos, primitivos e derivados, simples e compostos e os coletivos. Lembrando, nós temos comuns e próprios, concretos e abstratos, primitivos e derivados, simples e compostos e os coletivos. Hoje, na nossa aula exclusiva de hoje, nós vamos somente estudar sobre os comuns e os próprios. Vamos lá! Os substantivos comuns e próprios, o que seriam eles? Vamos para uma definição de substantivo comum? Bem simples e básico. É aquele que, nas palavras, nomeia todos os seres de uma espécie, da mesma espécie. Um exemplo, se eu utilizar a questão do nome rua. Rua é um substantivo comum. Se eu for para outra parte, qual o nome da rua? Aí se eu for para o nome da rua, aí eu já vou para o outro substantivo. Aí, por exemplo, casa. Aí casa, tá. Aí se for a casa de quem? Casa do Pedro. Aí já iria, Pedro já seria o nome próprio. Então, é aí onde entra a questão da definição do substantivo próprio. É aquele em que as palavras dão nome a um centro em particular. Escola. Escola seria um geral. Escola seria comum. Escola, qual a escola? Escola, alencar freitas próprio. Há um bizu que eu deixo aqui para vocês. Normalmente, o substantivo comum, eles são em letra minúscula, e o próprio são em letras maiúsculas. Certo? Então, essa é a diferença entre um e o outro. Um dá uma espécie, um espaço em geral, né? Por exemplo, máquina fotográfica. Aí qual é o nome dessa máquina? É a Canon Zoom Lens. E aí você está dando o nome. Quando você der o nome, é o substantivo próprio. Certo? Então, um vai dar o nome, que é o próprio, e o outro dá um geral, que é o comum. Tudo bem? Então, não esquece de colocar a data, tá? E também faça as atividades que começam na página 12 e até a página 13. Tudo bem, turma? Então, nossa aula de hoje, nós relembramos um pouco da nossa paráfrase, e também estudamos sobre o substantivo, a definição dele, e estudamos sobre duas classificações, que são os comuns e os próprios. Tudo bem? Então, espero que você esteja bem, se cuide, use álcool em gel e a máscara quando você for sair, tá bom? Um abraço virtual para você e até a próxima! Olá, sexto ano! Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, espero que estejam todos se cuidando, espero que estejam acompanhando as aulas. E hoje, aula relativa ao dia 12 de junho, aula de Educação Financeira e Empreendedorismo, E hoje, nós vamos continuar com aquele assunto que nós já vimos tratando, né? Foi listado os cinco tópicos, que são boas orientações, né? Boas dicas para como você cuidar das suas finanças, das finanças da casa. Então, assim, hoje nós vamos diferenciar entre o básico e o superfluo, que é, daqueles cinco bons hábitos, ele é o terceiro, é esse aqui. Então, vamos começar apresentando eles de novo. Existem alguns produtos que são necessidades básicas, como o de alimentação, limpeza e vestuário. Essas são classificadas como básicas. Já gasto emocionalmente, sinto em festa, são considerados superfluos. Já sabíamos disso, né? A gente sabe que a alimentação, que a alimentação correta, aquela que você tem no seu almoço, na sua janta, no café da manhã, ela é essencial para viver a sua limpeza, o seu vestuário. Já o cinema, a lanchonete, bom, é bom, é legal, é divertido, mas não é tão necessário. Então, é sim, um superfluo. E sobre o básico e o superfluo, na primeira dica nós temos que devemos evitar problemas com gastos excessivos. Os gastos excessivos são aqueles onde você gasta por impulso, né? Muita gente tem problema sério com isso. Eles podem ser evitados. E você pode estar sempre observando seus gastos para ver se corresponde ao que é prioridade ou não. Então, assim, você deve observar na sua vida se você faz isso ou não faz. Você que já recebe mesada ou você que apenas ajuda nas compras quando sai lá para o supermercado com seu pai, com sua mãe, pode ficar atento a isso. Acompanhar as despesas deixa evidente onde está gastando o dinheiro, né? Então, assim, é primordial você observar os seus gastos para alterar seus hábitos financeiros. Se é que você tem maus hábitos financeiros, se não tem, então não tem problema, né? Você só tem que aprender agora como investir. E ali, um esqueminha, poupar, mas investir sempre dá retorno. A outra dica, os gastos essenciais. Liste sempre o que é essencial. Essencial é aquele que nenhuma situação você vai eliminar. De jeito nenhum você fica sem. É a alimentação, é o aluguel, para quem já tem casa própria, é as contas da casa. Conta de água, conta de energia, conta do telefone, plano de saúde. Plano de saúde pode entrar aí também. Entre outros. Mais básico, básico, nós temos esses aí. Então, gente, vamos sempre não atrasar, manter em dia. Esse é um compromisso muito sério de manter essas contas em dia. Já os gastos necessários, pessoal, são aqueles que você faz hoje, mas pode sobreviver sem, né? Essa categoria não é de superfluo, não confundir, mas é aquela que você pode cortar ou diminuir o uso. É o carro, internet, o telefone, o salão de beleza, curso de idiomas e a academia. Como exemplos. Apertou a grana? Pode parar a academia uns dias. Você pode trancar o curso de idiomas, você pode cortar mesmo a internet da sua casa para usar só a internet no telefone. E o carro dá para você evitar sair mais, dá para você realizar com algum colega do trabalho em um sistema de caronas, né? Então, é possível você reduzir ou mesmo cortar dentro dos necessários. E o superfluo? O superfluo é aquele que você pode cortar de vez, né? Aquele que você pode não gastar muitos centavos. Então, apertou a grana? Para com o superfluo. Às vezes, só parar o superfluo é o suficiente. Às vezes, você pode combinar, reduzir um pouco de superfluo, um pouco daqueles lá que são os essenciais. Mas, enfim, os gastos superfluos são aqueles que você usa para curtir a vida, né? Para ter satisfação pessoal. A gente pode listar ali roupas da moda, supermercado. Porque nem tudo que está lá na cartilheira é um gasto essencial. Às vezes, tem aquele iogurte, chocolate lá no mercado, né? Você vai no mercado, compra coisa boa e compra coisa que te faz mal, por mais gostosa que seja. É a TV a cabo, telefone fixo, café e lanches, cinema. Então, assim, você pode sim cessar com esses gastos, caso precise. Caso você esteja passando por uma situação financeira ruim. Gente, para concluir, a gente pode focar nas nossas finanças, né? É muito necessário para a construção da nossa educação financeira. Viver livre de dívidas é possível, mais do que a gente imagina. Se a gente adquirir esses hábitos, praticamente com nenhum esforço, nós vamos conseguir manter o nosso padrão de vida. E vamos viver de um jeito melhor e mais gratificante. Olha só, a gente está nesses tópicos desde, acho que, quatro semanas atrás. Vamos continuar neles, vamos falar mais dos próximos, vamos fechar bem, amarrar esse assunto. E só no fim a gente vai ter uma atividade, tá bom? Sexto ano, agradeço a sua participação e até a próxima aula. Olá, turma do sexto ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é referente ao dia 12 de 6 de 2020. E a gente vai trabalhar o conteúdo pintura. Pintura no Egito Antigo. O conteúdo pintura no Egito Antigo está disponível na página 2 do capítulo 2 do livro de arte de vocês. E a gente agora vai navegar no Egito Antigo para entender um pouquinho da pintura lá dessa época, tá? No Egito Antigo. Olha só, aqui eu tenho nessa imagem, né? Algumas pinturas que têm algumas representações de símbolo, de cor, que a gente conversou um pouquinho na aula anterior sobre a questão, a aproximação do religioso, dos deuses, que eram muito adorados, né? No Egito Antigo tinha Deus para cada tipo de coisa, para cada tipo de evento, tinha um Deus específico. Uma religião cheia de simbolismo. E esse simbolismo se caracterizou-se dentro das pinturas, que a gente vai ver um pouco na aula de hoje, tá? Pintura egípcia. As pinturas egípcias eram feitas como uma forma de representação nas paredes das pirâmides, tá? Aquelas pirâmides, tá? Que eram feitas para sepultamento dos corpos, tá? Vinha acompanhada de pinturas para representar a vida de faraó. Faraó simbolizava o poder divino daquela população, tá? Obras e conquistas feitas pelos deuses também eram pintadas nas paredes das pirâmides. Olha só o exemplo aqui de uma pintura egípcia que foi selecionada na parede de uma pirâmide, tá? Aqui eu tenho uma variedade de cores, um simbolismo próprio desse estilo artístico, tá? Quanto a posição da cabeça, a posição das mãos, os olhos, os colares, que a gente vai conversar sobre o simbolismo de cada um deles, tá? O faraó, como nós falamos anteriormente, ele era considerado o rei do Egito. Ele tinha o poder absoluto sobre a sociedade, o poder político, o poder também religioso daquela sociedade, tá? Então, quem comandava a sociedade basicamente era o faraó, que ditava as leis, que ditava a organização daquela sociedade. Ele decidia a religião, a política, a economia, tá? E o faraó era passado de geração para geração, tá? O trono era passado de pai para filho e assim sucessivamente. Então, no decorrer da história do Egito Antigo, nós tivemos vários faraós, né? Que eram quando o pai morria, quem assumiu o trono era o filho e assim sucessivamente. A pintura egípcia tinha as suas características voltadas para o caráter simbólico. Além do caráter simbólico, que representava os deuses no formato de meio homem, meio animal, tá? Nós tínhamos o padrão gráfico também falado sobre a utilização das cores, tá? Cada cor utilizada nas pinturas egípcias tinha uma representação, tinha um simbolismo. Para pintar os homens era usado o vermelho tijolo, tá? Tudo que aparecia lá em forma de vermelho tijolo era caracterizado a figura de um homem. Os homens eram pintados pela cor vermelho tijolo. As mulheres eram coloridas, tá? Eram pintadas pela cor amarelo ocre. Olha só, aqui nós temos um homem representado nessa imagem e está utilizando aqui o vermelho tijolo, próximo do marrom. As mulheres são representadas pela cor vermelho, é amarelo ocre, tá? Esse tom mais de pele, meio amarelado. Nós tínhamos também o preto. A tonalidade preta no Egito Antigo era utilizada para contorno dos olhos, tá? Todos os olhos trabalhados eram trabalhados na cor preta, nessa questão das pupilas, o contorno da íris dos olhos, tá? Para deixar essa forma mais aparente, mais viva, tá? Com maior destaque. O verde e o azul eram para os detalhes. Detalhes dos colares, detalhes das árvores, dos animais, como a gente pode ver aqui. Nos colares nós temos muita cor verde, alguns tons de azul nos colares das mulheres quanto dos homens. Aqui nesses simbolismos embaixo, no tom de azul e verde, nós temos animais, nós temos árvores, nós temos simbolismo de água, tá? Então, o vermelho e tijolo eram pintados homens, o amarelo ocre, a mulher, o preto eram utilizados para o contorno dos olhos e o verde e azul eram para os detalhes, tá? Como árvores, como colares, como os animais. O segundo, a segunda representação mais importante do Egito Antigo, tá? Das características, era o quê? A lei da frontalidade, ou seja, as pinturas egípcias tinham um obedecimento dessa regra, a lei da frontalidade. Se você observar as imagens, olha só, olhem para a cabeça e olhem para os pés e para as mãos desse homem do Egito Antigo. Olha só, a cabeça e os pés e as mãos eram utilizadas em perfil, tá? Então, toda figura humana no Egito Antigo tinha sua cabeça e seus pés em perfil. Era uma característica própria do Egito Antigo, trabalhar o perfil. Quando você olha o tronco e os olhos, ele já está de frente, cabeça em perfil, pés e braços em perfil, porém o olho é de frente. O tronco também é de frente, nessa posição, tá? Isso é a característica da lei da frontalidade. Todos os desenhos de corpo humano do Egito Antigo obedecem esse padrão de representação. Além das representações das cores que foi citado no slide anterior, certo? Alguma dúvida? Então, vamos avançar, né? Como atividade, você vai observar a imagem que tem na página 5 do livro didático de vocês, onde tem a figura do filho do faraó Ramsés II. 2 é basicamente um recorte dessa imagem que nós temos aqui no nosso slide, tá? Você vai observar essa imagem e a imagem que tem aí no livro didático de vocês, na página de número 2, e você vai responder às seguintes questões que o livro de vocês abordam. Então, que temas podem ser identificados nessa imagem? Olhando essa imagem, que temas vocês acham que esse povo está contando em estilo de história? Então, vamos pensar e vamos registrar aí que temas vocês dariam a essas imagens representadas aqui no túmulo do filho do faraó Ramsés II. Descreva detalhadamente a pintura. Você vai olhar, analisar e vai descrever o que você vê, o que você acha que está acontecendo nessa pintura. Então, no livro didático, na página de número 2, na página de número 5, desculpa, do capítulo 2 do livro didático de vocês, vocês vão analisar essa imagem e vão responder às duas questões. Primeiro, o que você consegue identificar nessa pintura? Segundo, o que você acha que está acontecendo com detalhes nessa pintura? Descreva aí no livro didático de vocês. Muito bem. Uma segunda etapa da nossa aula de hoje é a explicação do nosso trabalho avaliativo do primeiro bimestre, tá? Que vai ser entregue no dia 10 de julho de 2020. Que tem como tema cores primárias. Ao longo do primeiro bimestre, a gente trabalhou bem lá no finalzinho as cores primárias, né? As três cores primárias. E a gente vai trabalhar agora um trabalho referente a essa questão. Você vai fazer uma tela reciclável, tá? Você vai utilizar aí um pedaço de papelão, tá? Um pedaço grande, do tamanho de uma folha de caderno, ou pode ser um pouco maior, tá? Nesse papelão, você vai desenhar formas geométricas, como eu tenho aqui na imagem no cantinho, olha só. Eu tenho uns retângulos, eu tenho triângulo, eu tenho círculos, eu tenho retângulo. Então, você vai desenhar nesse papelão, nesse recorte de papelão, várias figuras geométricas, tá? Depois, você vai colorir essas figuras geométricas com as cores primárias. O amarelo, tá? O vermelho e o azul. Você vai utilizar somente essas três cores. Eu não posso misturar as cores para formar outra cor, tá? Eu vou colorir uma forma geométrica de vermelho, outra de amarelo, outra de azul. E assim, eu vou preencher todo o meu desenho feito no papelão com as cores, com as formas geométricas, utilizando apenas as cores primárias, certo? Você vai usar para colorir essa imagem, tá? Tinta guache. Pode ser tinta guache, pode ser lápis de cor, pode ser giz de ceia, certo? O material que fica mais acessível para você. Então, você vai colorir toda essa imagem. Use a criatividade, mostre seu conhecimento nas formas geométricas, mostre seu conhecimento, a sua habilidade como artista pintando e desenhando, tá? E faça uma tela aí muito bonita com as formas geométricas, utilizando apenas as cores primárias. Não esqueça de colocar nessa tela o seu nome, a sua turma, tá? E o nome do professor. E qualquer dúvida, estaremos lá no plantão de Tira Dúvidas, onde eu estou disponível para assinar qualquer dúvida de vocês quanto ao trabalho e quanto às atividades diárias das nossas aulas remotas. Por hoje, vamos ficar por aqui. Beijinhos e abraços e tchau, tchau! Tchau!